A família Denardi é tradicional na fruticultura há quatro gerações. Meu bisavô veio da Itália, ele plantava uva. Meus avós plantaram no Rio Grande do Sul, depois se mudaram para Pinheiro Preto. Meu pai seguiu na profissão e eu sou, já aqui no Brasil, a terceira geração que está seguindo na fruticultura. A gente começa a colheita das frutas no mês de outubro do pêssego, novembro tem pêssego e nectarina. Aí começa a ameixa em dezembro, janeiro e fevereiro uva. E agora no mês de março e abril a gente começa a colheita do caqui. É isso mesmo, há quatro anos César Denardi apostou na produção de caqui, uma alternativa para escalonar a colheita e ter uma renda extra. Segundo o produtor, o cultivo do caqui exige menos cuidados se comparado a outras frutas. Ele não demanda tanta mão de obra assim para poda, poda de inverno, poda verde, comparando com outras culturas ele dá menos mão de obra. Porém a colheita, a colheita tem que ser com a tesourinha, cortando o cabinho para não machucar as frutas, mas é uma alternativa interessante para a região aí. No pomar, arrendado na linha Rio Preto, no município de Rio das Antas, são mil pés de caquis das variedades fuyu e quioto. A produção média é de 100 toneladas por safra, mesmo em um ano de adversidades climáticas. Esse ano está difícil. No começo, no inverno, deu a geada. Daí já levou uma parte nas regiões, nas partes mais baixas do pomar, já levou. Daí deu a estiagem. Já abortou bastante fruta, que nem aqui poderia ter uma a mais, outra aqui. Deu baixo calibre. Esses aqui podiam estar bem maiores se tivesse chovido certo. Aí pegou duas vezes granizo, que dá de ver as frutas aqui. Esse aqui já afeta a qualidade dele. Para mercado, já não aceito mais, tem que fazer... A gente tem alternativa de pessoal que vende na rua, num preço mais em conta. É o jeito de a gente aproveitar e não jogar fora. E aí está outra vantagem do caqui, que é uma fruta mais resistente e que tem maior durabilidade. Após a colheita, o caqui é selecionado, embalado e armazenado em câmara fria, antes de chegar aos mercados. O César vende as frutas para um distribuidor que abastece os ceasas do Paraná e Santa Catarina. Hoje, o preço médio está em R$ 3,00 o quilo, para frutos de maior calibre, e R$ 2,00 o médio. Mas a tendência é cair pela metade quando começar para valer a colheita no Rio Grande do Sul. Para o produtor, a maior vantagem da cultura do caqui é a possibilidade de cultivo em uma área pequena e com baixo investimento. Hoje, você tendo um trator, um pulverizador e uma carroça para puxar, já você consegue trabalhar. É uma alternativa de você agregar valor num pedaço de área pequena. Segundo dados do IBGE do Censo Agro 2017, apenas 140 agricultores cultivam caqui em Santa Catarina, o equivalente a 1.200 toneladas por safra. Entre os dez municípios com produção mais expressiva da fruta, oito estão na região meio-oeste. Videira, Rio das Antas, Fraiburgo, Tangará, Arroio 30, Pinheiro Preto, Caçador e Salto Veloso. E qual o segredo para escolher um bom caqui no mercado, César? Tem que estar bem madurinho. E quanto mais laranjadinho, melhor. Se alguém chegar no mercado, pode comprar caqui. Para o RBV Notícias, Murilo Rosso.